e o camarãozinho aqui serve para fazer uma mistura e aí pessoal como é que tá aqui olha e aqui dá para ir levando devagarinho né para quebrar o galho né e fazer a mistura mistura do feijão do baião e a janta vai ver atrás aí vamos ver como é que tá a garrafinha aí essa garrafinha ali que vem essa daí vem piaba tem que colocar na parte mais funda para poder empiaba eu venho aqui ó aí pessoal vem a piabinha as piabinha aqui a piabinha do piauzinho novo aí dá para fazer um torrado também né torrar o piauzinho camarão olha aí o tanto pega o camarão quando pega o peixe o camarãozinho também tá pegando camarãozinho um camarão grande aí né nessa aí você vê aí é um pituzão conhecido olha aí olha olha o maior o maior da pesca de hoje aqui olha o tamanho do bichão então tem vários camarão aqui ó são grande dá até vai pegar um tuponaré aqui viu e aqui essa garrafinha desse estilo aqui pessoal para quem não sabe desse estilo aqui dá para pegar além do camarão também dá para pegar uma piabinha dá para pegar um peixe para poder fazer a pesca este um pequeno para poder pegar camarão para poder pegar traíro e tuponaré são peixinhos pequenos são piauzinhos pequenos que também vai servir aqui vão servir para mistura aqui ó nesse estilo de garrafa aqui a garrafinha ali aqui não pega com a garrafinha pet não velho pega mais com um litro mais com um litro né é e a garrafinha é a melhor garrafinha branca a gente tá aqui na encosta do buracão aqui na parede é parede muito íngreme aqui viu e nas proximidades da parede do buracão pela parte de baixo que mostrar para vocês aqui é a parte de baixo aqui quando tá na cheia tudo aqui fica fechado de água desce água aos poucos por ali e camarãozinho grande estão iniciando já começa na tarde vou mostrar para vocês aqui que acompanha você que gosta das coisas do sertão a gente vai mostrar agora um pouco da pesca que no início da tarde aqui no buracão passando pela encosta do rebanceiro aqui do buracão como é que tá a pesca ali do o internal ele pode vacilar aqui e olha quant o camara lá tem camarão Olha aqui Tem alguns camarãozinhos aqui E a água ali desce, olha Desce Segue o fluxo, a água baixando Mas segue o fluxo aí das águas Aí no finalzinho da sangria Do açougue de Tocundoba Sem rota, senadoçar